É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar na verdade não há nada É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar na verdade não há nada É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar na verdade não há nada